Eu não sabia que açafrão e maçã, antes de dormir, faziam todas essas maravilhas para o nosso corpo. Para esta incrível receita natural, precisaremos de duas maçãs. Se você gosta de receitas naturais que ajudam sua saúde, continue conosco. Dessa forma, você sempre receberá nossos vídeos. Depois de retirar as sementes, corte as maçãs em pedaços pequenos. Isso irá te auxiliar para que nossa receita fique ainda melhor. As maçãs contêm magnésio, potássio, vitamina C e sódio, todos os quais podem manter os nossos ossos saudáveis. Forte. Os flavonoides presentes nas maçãs podem ajudar a prevenir doenças que podem afetar os nossos olhos, protegendo nossa visão à medida que envelhecemos. Adicione as maçãs à panela junto com uma colher de sopa de açafrão. Após isso, adicione também um copo de água e deixe ferver por cinco minutos. As maçãs têm muitos benefícios que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e melhorar as nossas defesas, ajudando a combater vários tipos de infecções. Também pode estimular o nosso metabolismo e sistema digestivo, bem como eliminar toxinas, aumentando a absorção de nutrientes. Podemos consumir maçãs de diferentes maneiras e esta é uma excelente opção. Depois de cozinhar por cinco minutos, a maçã estará bem macia. Coloque tudo no liquidificador e bata muito bem. O açafrão tem muitos benefícios maravilhosos. Ajuda a melhorar a digestão, a perder peso, a combater constipações e gripes, a prevenir crises de asma e a desintoxicar e trata problemas do fígado, regula a flora intestinal, regula o colesterol, estimula o sistema imunológico, alivia a inflamação da pele, como eczema e acne, e atua como um anti-inflamatório. Depois de bater tudo no liquidificador, o suco estará pronto. Coe tudo muito bem. Se preferir, você pode adicionar uma colher de mel. Evite usar açúcar, pois não é saudável. Você pode beber este suco de manhã ou à noite, antes do café da manhã ou antes de dormir. Em resumo, a receita de suco de maçã com açafrão não só é saborosa, mas também repleta de benefícios para a saúde. As maçãs, ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes, ajudam a fortalecer o sistema imunológico, promovem a saúde óssea e contribuem para a proteção da visão. Por outro lado, o açafrão se destaca por suas propriedades anti-inflamatórias e digestivas, atuando como um poderoso aliado na prevenção de diversas doenças. Ao consumir essa mistura, você não apenas desfruta de uma bebida nutritiva, mas também potencializa a absorção de nutrientes essenciais e ajuda o corpo a se livrar de toxinas. Além disso, é uma alternativa saudável que pode ser facilmente integrada à sua rotina, seja pela manhã ou antes de dormir. Portanto, experimentar essa receita é uma excelente maneira de cuidar da saúde de forma natural e saborosa. Com tantos benefícios associados, vale a pena incluí-la no seu dia a dia e sentir os efeitos positivos que ela pode trazer. Aproveite essa oportunidade de investir na sua saúde. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe nos comentários de qual cidade você é. Vejo vocês amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Adeus!